A gente tá adiando essa conversa faz um tempo Ignorando o que vem acontecendo Zero clima nessa casa Deu saudade até das nossas brigas Bobas, dói demais Assumir que eu não tô mais em paz Nem um beijo como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata, maltrata, tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Sou de um jeito estranho, será o início do fim Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Sou de um jeito estranho, será o início do fim O nosso silêncio me diz que sim O nosso silêncio me diz que sim Dói demais Assumir que eu não tô mais em paz Nem um beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata, maltrata, tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Sou de um jeito estranho, será o início do fim Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Sou de um jeito estranho, será o início do fim O nosso silêncio me diz que sim O nosso silêncio me diz que sim Eu ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas em mim não sai teu cheiro Empregue, não e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Vamos lá, vamos lá Queria esquecer esse amor fela da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Florena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor fela da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Florena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Alô meu amigo Dandam Alô Biel Bacelá Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas em mim não sai teu cheiro Empregue, não e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Vamos lá Queria esquecer esse amor fela da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Florena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor fela da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Florena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Nomecate, sobre o número 9 A estourou Sucesso é Oriclândia e Guilominha Tão junto Aguinaldo Paredão Alô, Tassito do Acordeon Alô, Mário Fernandes Que sucesso, hein? Nomecate, sobre o número 9 Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não dá pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta E o meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas meu grito volta Isso me revolta Mas eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Alô, Tassiso Sucesso, irmão Alô, Marcone Alô, Marcelo Grito Alô, Miau Alô, Igor Alô, já Alô, Carol Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não dá pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta Meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas meu grito volta Isso me revolta Mas eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas meu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Alô, Guinaldo Paredão Equipe Cajasson Alô, Magari Alô, Paulo e Sassá Novaes Estamos juntos, hein Alô, Gadau Marquinhos e Gino Estou No Mecarte Sobrenome é Love Atualizou Um voto não, um beijo não, um tira a mão Não é não Hoje não tem um te amo no mundo Que faça que eu volte Hoje é a sua sorte Tá sem sorte Hoje até meu ponto fraco tá forte Eu vacilei na conduta Eu vacilei na conduta Eu fui um filho da puta Tava com pé na sua vida Outro na rua Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais o seu bebê Você não vai saber se não voltar pra mim Você não vai mudar Você não vai saber se não voltar pra mim Alô, Natan Alô, Clube, é show Sucesso, Mário Fernandes Alô, RG, paredão Alô, chega, paredão Eu vacilei na conduta Eu fui um filho da puta Tava com pé na sua vida Outro na rua Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais o seu bebê Olavo, não faz assim Eu não quero te perder Peguei, mas me arrependi Perdoa o seu bebê Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais o seu bebê Olavo, não faz assim Eu não quero te perder Peguei, mas me arrependi Perdoa o seu bebê Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar pra mim Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar pra mim Alô, Marquinha, alô, nego Comecei ao coroa Mas quando erra demais A gente cansa Quando eu tô superando Você tá biritando E chorando no canto Igual criança Tu não brinca Com o coração De quem amar Ligou pra quê? Não vou atender Sei que vai me dizer Que é porque Você tomou um ar E que tá batendo Uma saudade de mim Ligou pra quê? Não vou atender Sei que vai me dizer Que é porque Você tomou um ar E que tá morrendo De saudade de mim Ligou pra quê? Não vou atender Sei que vai me dizer Que é porque Você tomou um ar E que tá morrendo De saudade de mim Sucesso! Se a gente terminou Não tem por que Você ficar atrás de mim Me perturbando Eu te bloqueei de tudo Mas ouço de todo mundo Que você tá me procurando Você me traiu pensando Que eu ia te perdoar Mas quando erra demais A gente cansa Quando eu tô superando Você tá biritando E chorando no canto Igual criança Tu não brinca Com o coração De quem ama Ligou pra quê? Não vou atender Sei que vai me dizer Que é porque Você tomou um ar E que tá batendo Uma saudade de mim Ligou pra quê? Não vou atender Sei que vai me dizer Que é porque Você tomou um ar E que tá morrendo De saudade de mim Ligou pra quê? Não vou atender Sei que vai me dizer Que é porque Você tomou um ar E que tá morrendo De saudade de mim Alô, Diego Alô, Ednobre Que presente, irmãos Tá estourou Como é cart Alô, Tiago Miranda E sempre ouvi desculpas É que o pior de tudo É que eu sempre falo E mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o seu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez E mais uma vez Olha eu aqui Quebrando a cara De novo Meu coração Que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca Pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Meu coração Que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca Pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Eu falo, eu falo Que vou tomar vergonha Na cara Mas desisto Toda vez Que eu te vejo É que o pior de tudo É que eu sempre falo E mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o seu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui Quebrando a cara De novo Meu coração Que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca Pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Meu coração Que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca Pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Eu falo, falo Que vou tomar vergonha Na cara Mas desisto Toda vez Que eu te vejo Alô Fernanda Alô Milê Lá estourou, viu? Alô Marcos Ricardo Garcia Alô Barbosinha Meu patrão Tchau, tchau! Tchau 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 tchau, tchau 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 E você está aqui, bem pertinho de mim Eu te dou um beijo pra levantar Eu coloco minha roupa pra trabalhar E te deixo dormir Eu não vou desistir Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Acho que eu é, eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diz aí do seu trabalho tudo bem Agora vamos aproveitar o tempo que tem Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não ter com o que se preocupar Só nós dois Alô Marcelo Brito Tô na galera da Salvador Produções Alô Paulo Lupina Alô Neto Santos Cran Produção Alô Mário Paim Pra cima Alô Marconi Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Acho que eu é, eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diz aí do seu trabalho tudo bem Vamos agora aproveitar o tempo que tem Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não ter com o que se preocupar Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não ter com o que se preocupar Só nós dois Com os nossos filhos Na nossa sala Rindo de tudo Nós dois Só relembrando Do sacrifício Que a gente fez por nós dois No mecarte Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentira, egoísmo pra mim não dá mais Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo ao cego Se esconde atrás das loucuras que faz Eu sou sempre culpado Pago caro sem a chance de me defender Nunca tentou entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega a madrugada Chega a madrugada Telefone toca Mas eu não atendo Bate minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Fico dividido Pois a cara é fraca Quando o lance é pele O coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Pagar pra ver você mudar Eu sou sempre culpado Pago caro pela chance de me defender Nunca tentou entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega a madrugada Telefone toca Mas eu não atendo Bate minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Fico dividido Pois a cara é fraca Quando o lance é pele O coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Pagar pra ver Você mudar Chega a madrugada Telefone toca Mas eu não atendo Bate minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Fico dividido Pois a cara é fraca Quando o lance é pele O coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Pagar pra ver Você mudar Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Alô Raíssa, sucesso! Simbora! Não seria assim O jeito que foi pra mim Não teria escutado E não te magoado Enfim Cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não vacilaria tanto Não seria como você Alô Raíssa, sucesso! Alô Raíssa, sucesso! Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria Juro cuidaria E seria melhor que você Sucesso! Alô Raíssa, estourou! Alô Zini! Alô Diego! Tudo junto! Soneca, paredão! Antiga, paredão! Aguinaldo, paredão! Amigo, teclas! Se eu fosse você Meu nome é Carte Sou meu nome é nove Eterna Amarilha Mendoza O Xamã O Xamã Sucesso! Que o sol da manhã Te dissolvar Seu vampiro de filmes Pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renovar minha rima Renovar minha rima Bem de gafo que eu já sou pra menina Mas se quiser ficar Eu desfaço e agarro sua mão Vilão particular Sou um blefe de um filme de ação Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão linda, tão louca Minha grande amiga Depois de você Os outros são você Tá fodido, vamos Fazer amor, cantar Sertanejo antigo E beijar na boca Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou E os alafotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Não, não posso ser seu santo Alô Marquinhos, alô Nelho, comercial coroa Alô Chega Paredão, RG Paredão Alô Marconi, alô Marcelo Brito, Salvador Produções Simbora, alô Mário Carlinho A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Alô Mário Fernandes, estrelou Simbora, equipe, caja som Alô Aguinaldo Paredão Alô Ed Júnior Alô Línguez Neto Alô Novaes Black Alô Marquinhos Fagner Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga Aumenta o som do Paredão, chega Aumenta, RG Eu te amo E pra sempre vou te amar O nome é Cate Sobre o nome é nove Alô MS Paredão Noronha Paredão Alô Melri Paredão Estouro O nome é Cate Sobre o nome é nove Alô Natanzinho Alô Beixou Estouro Fala melhor Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala pica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra lembrar balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Avançar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Segura Segura chega Paredão RG Paredão Aguinaldo Paredão Equipe Cajasson Alô Digo Alô Ednobre Alô Rafa Lemos Tamo junto Simbora Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala Fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Trocar o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas Amizades erradas Cuidado pra nem pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Alô Titão Paredão Alô Chó Paredão Alô Noronha Paredão Aguinaldo Paredão Trovão Azul da Bahia Alô Rafa Martins Estourou papá Alô Italo Moraes Tamo junto hein Bora tomar uma Alô Tiago Aquino Sucesso irmão Alô já Alô Igor Alô Miau Estourou hein Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Ode mente pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Sucesso Alô Kiko Paredão Aguinaldo Paredão Alô Puta Vem Atualizações Ah Estourou Sucesso vem no Casa Grande Pra cima Alô Tiago Aquino Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo Olha só E aí E aí E aí E aí Experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber Que eu fico até sem mim Mas não fico sem você Alô primo Estou Nomecate Sobrando Nomecate Produções Cral Produções Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo Mas não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Esse corpão moreno aí derrete na boca Igual bumbum sim Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão moreno aí Derrete na boca Igual bumbum sim Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente Nem se envolve E as que não valem nada A nós apaixona e sofre As que prestam a gente Nem se envolve E as que não valem nada A nós apaixona e sofre Ah, meu parceiro Mário Pai, então vamos junto Alô, Nivaldo Alô, Marquinhos Fagner de Onápolis O Xarope O site Estourado de Onápolis Alô, Paulinho Gelé e Kleber Porto Seguro Alô, Nelsinho Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Ah, esse corpão moreno aí Derrete na boca Igual bombonsim Vem lá que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão moreno aí Derrete na boca Igual bombonsim Vem lá que cê é pra frente Mas tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente Nem se envolve E as que não valem nada Nós apaixonamos e sofremos As que prestam a gente Nem se envolve E as que não valem nada Nós apaixonamos e sofremos Alô, André Alô, Zé Gotinha Galera de São Menino das Matas Alô, Senador Alfredo Pacheco Toda minha galera do Sua Música Portal do Arrocha Alô, Danilo Estação do Arrocha Alô, Betinho e Wendel W, entretenimento Estourou Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra tuas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Foto de bebida Frases de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Seria massa Fala, fala mal, mas não me larga Quem vê pide não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Foto de bebida Frases de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Seria massa Fala, fala mal, mas não me larga Quem vê pide não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora Toda hora A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora Toda hora Alô, Petsco, Cajasson Alô, Matheus, Cajasson Equipe, Cajasson Alô, Aguinaldo, Paredão Soneca, Paredão É sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela O povo sabe Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de um neném Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de um neném No mecate Sobrenome 9 Atualizou Sucesso da Santana É sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela O povo sabe Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem deslizando Vem deslizando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de um neném Zanuei Eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de um neném Vem deslizando 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 Puxando o palinho, dois e um rabiru Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim, tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que é deitado com você 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.